Fala pessoal, beleza? Fidelis na Rádio. Estou aqui com a missão Totens de Ircine. São fragmentos do clã dos guerreiros que dão mais dano aos lobisomens, ao ritual do lobisomem. Eu já peguei um, só que eu não gravei. Mas eu vou estar mostrando para vocês aí como é que está sendo isso. Eu vou usar aqui o poder hálito de fogo. Eu tive uma magia aqui no portão. Ali estão os guerreiros. A gente já tomou uma flechada no meio da cara. Não é tão difícil essas missões, são bem tranquilas. Tivemos um líder aqui dele. Armadura Norte. O que eu posso jogar fora aqui? Vamos pegar aqui. Isso, boa. Interessante, hein? Eu vou levar isso. Eu tenho. É isso. Vamos levar ela ao subterrâneo. Vamos lá. Eu peguei que seja uma saída, certo? E aí E aí E aí Tem muito uma aranha de coisa. A moto sem nenhuma preocupação. Um baú. Aqui está a nossa saída. Não poderia ter cortado o caminho, mas eu não sabia. Vamos lá, vamos colocar lá nas rojas subterrâneas. Obrigado, pessoal. Foi o primeiro fragmento que eu peguei, na caça do 24 de novembro, é isso pessoal, aqui foi o primeiro fragmento que eu peguei da caça, Com três totens Aqui tá o pacto de sangue dos lobisomem Beleza Quando eu rezo isso aqui Eu ganho algum bom É isso pessoal Deixa seu like, se inscreva no canal e valeu